A Sua Rê preparou uma coleção maravilhosa para o verão 2020 e convida você a conhecer as novidades que estão incríveis. Felipe, além dos vestidos de festa lindíssimos que tem na Sua Rê, vocês também estão com outras novidades. Conta pra gente. Isso mesmo, Gabi. Além dos vestidos de festa, esse mês recebemos a linha Resort aqui na Sua Rê. Maiôs, biquínis, saídas de banho e acessórios. Meninas, a linha Resort da Patibô está incrível, perfeita para suas viagens de verão. Além disso, recebemos as novas marcas aqui na loja. 613, Raquel de Queiroz e Vitor Zerbinato. Estou esperando vocês aqui. Venha conferir o Previo Verão 2020. A sua rede espera com as melhores tendências da moda. Vem pra cá.